A gente é boa demais. Começou a live, viu? Onde é que eu pego? O link. O link? Se vocês querem botar em amigos, vocês querem botar para aí. Vocês vão entrar no YouTube. Ah, já apareceu. Deixa eu não ter que botar o link. Porque começou a aparecer. Entrou no link. Acho que vai ser o link. Vou baixar o link. Pronto, aqui já está ainda live. Aí aqui você vai colocar no YouTube e vai colocar no compartilhar. 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 na parte das mensagens que aparece com a live que vai correndo Olá, boa noite a todos ansioso para a live de hoje temos visita na live hoje, visita aí um dos nossos artistas que estão se destacando aí no nosso curso vamos ver aí quem foram os primeiros a entrar hoje temos aí cinco pessoas assistindo e uma curtida Ana Cristina Pontes boa noite Ana Cristina seja bem vinda pessoal que vai entrando aí vai dizendo o nome vai entrando e vai dizendo o nome da cidade de vocês não esqueçam de dizer o nome da cidade só para eu lembrar de onde vocês são eu preciso lembrar aí a cidade de vocês senão eu esqueço bom, hoje a gente vai falar sobre uma coisa nova vamos falar sobre essas outras três que está faltando aqui vamos falar sobre essas três essas três telas aqui que estão faltando elas vão ser agregadas ao curso de rosas elas vão ser agregadas ao curso de rosas Ana Cristina está em BSB deixa eu ver se eu consigo descobrir BSB deixa eu ver não sei não consegui não viu Ana Cristina vai ter que decifrar para mim aí boa noite Adriana Ferreira Suzy Suzy Silva é mais um filho vindo aí né obrigado Suzy Sérgio Barbosa Raquel repete tua tua mensagem aí que o próprio YouTube bloqueou não sei por que tá é meu amigo Sérgio ele é de Indaiatuba São Paulo Elizabeth Batista boa noite pessoal na aula passada a gente terminou aquela tela né cheia de flores com aquele passarinho azul e hoje vamos e damos e demos continuidade a essa a essa flor aqui tá e na próxima aula vamos trabalhar já outras outros elementos tá essas três aqui eu vou agregar ao curso de flores curso de rosas quem quiser assistir essas outras três composições aqui vai ter que entrar no curso de rosas tá ou seja essas três aqui vão ser pagas beleza vão ser aulas pagas professor quanto é que custa muito caro cinquenta reais as três aulas vão dar nove aulas né as três referências beleza e hoje Raquel França de Recife é que legal então você é minha vizinha eu sou do Camaragibe bom galera então é o seguinte vamos começar a nossa live estamos aí com doze vou pedir pra vocês compartilharem e hoje eu tenho uma visita uma visita ilustre aqui de um grande amigo de um grande artista que tá evoluindo a cada dia ele veio hoje aqui fazer uma visita beleza ok Laura Ivânia boa noite Alexandre Lima seja bem vindo Cláudia então pessoal a gente hoje recebeu uma visita e vamos fazer um bate-papo aqui hoje com ele ele aí tá compartilhando com o pessoal eu vou assistir aqui também um pouco da live e vou trazer aqui meu amigo vem pra aqui pra perto de mim meu amigo olha só não sei se vocês conhecem esse artista aqui olha ele aí e aí pessoal quem é que conhece esse senhor esse senhor barbado aí né beleza x lei pessoal vocês sabem quem é esse artista é esse é o Manuel e aí Manuel você apresenta aí pessoal prazer fala aí um pouco da tua experiência seguinte vou fazer uma pergunta pra ele depois a gente vai pintar tá esse aqui é o Manuel Manuel que é o Pereira é o Manuel Pereira Manoel Pereira artista Manuel me fala um pouco aí da tua experiência com arte quem foram teus professores os artistas só um segundo deixa eu fechar aqui a janela só pode falar pode falar é eu gosto eu gosto muito pintar desde o desenho mas sempre fui fraco não tenho a técnica nenhuma mas de uns dois anos pra cá aí eu insisti em conseguir melhorar a parte técnica eu não tinha eu só sabia a cor azul vermelho mas agora graças a as pessoas os mestres eu estou indo bem e graças a Deus estou me saindo bem até estou estranhando que é vida eu fico olhando direitinho eu pintei do dia pro outro aí eu vi na internet eu fui olhar assim aí tinha meu nome minha situação foi eu foi eu não é que foi eu mas estava bonito muito bonito e graças a Deus muito obrigado a vocês também que vocês incentivam a gente quando a gente posta alguma coisa que vocês dão um joinha diz que está muito bom está ficando bem aí já desenvolvi mais eu fui buscar Manoel em casa hoje porque Manoel mora perto de mim não é porque Manoel é o melhor artista da turma não não é Manoel mas assim a turma está de parabéns e assim uma experiência que o Manoel falou quando eu me encontrei com ele eu achei engraçado é porque ele disse que nunca tinha conhecido nenhum dos professores ainda que você via na internet foi só você agora eu virei amigo pessoal do Manoel e de muitos outros artistas eu também quero ir na casa de vocês falar com vocês Manoel e a tua experiência com rosas o que você está achando? pintando rosas pintando vasos ele está querendo até moldura agora nas telas as telas dele já saem com moldura fala aí Manoel é quem sai mais barato e agora não vai estar não eu estou como você diz a sua maneira de ensinar fica fácil e eu vejo a pessoa reclamar Rosa não sei Rosa não gosta e realmente eu também não não gosta não é difícil muito difícil mas agora eu comecei a fazer umas dicas que você dá está fácil eu estou achando super fácil agora está está saindo só rosa chega eu não lembro nem de fazer outra flor só quero fazer rosa mas estou indo bem e graças a Deus e quem incentiva aí o pessoal a fazer porque fica muito bonito e todo mundo gosta criança gosta mulheres gostam o homem gosta é e convide mais pessoas para participar me diz uma coisa tu investisse quanto no curso de rosa? 60 reais conhece bem da parede eu vou entrar e ele ainda pagou 60 reais dividido e aí Manoel está tendo retorno? com certeza valeu a pena? valeu muito muito e está valendo valeu? não está valendo porque a gente não aprende a gente vai evoluindo cada vez mas e graças a Deus eu estou evoluindo eu estou me sentindo muito bem alguém quer fazer alguma pergunta Manoel aí quem quiser fazer uma pergunta pode colocar aí a pergunta tá? Maria Silva está dando boa noite Laura Ivânia é Manoel está se destacando na turma simplesmente porque ele está prestando atenção nas 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 dicas como ele mesmo diz ele até chegou a falar uma vez né? que ele fica voltando o vídeo né Manoel está olhando não eu faço assim eu boto o comprador do lado e começo a fazer aí você pinta uma par aí eu vou aí se faltou isso aí eu volto assim até o final entendeu? aí hoje aí parei aqui aí no dia seguinte então mais tarde eu continuo dali de onde eu parei aí não tem como errar entendeu? graças a Deus está dando tudo certinho estou super satisfeito mais uma vez obrigado mas você é bem-vindo eu também queria esse contato pessoal com ele porque eu falo isso a partir da minha experiência né? porque assim eu não me acho gênio eu não me acho nem um ser assim superior em nada eu me acho igual a ele as dificuldades que ele sente é as mesmas que eu tive tanto financeiramente falando como também a questão de entender o processo que era a parte que eu achava que era a parte inalcançável que a gente acha que o professor ele tem algo de superior que a gente acha que a gente não vai alcançar que só os grandes mestres é que que alcança e assim eu sempre tive raiva de uma palavra embora essa palavra exista a palavra dom porque eu acho que ela é muito mal usada as pessoas usam a palavra dom como uma desculpa para dizer assim ah você consegue porque você tem o dom e eu não consigo porque eu não tenho o dom então essa palavra dom é como se ela separasse as pessoas ela fosse um presente que é dado a uns e não é dado a outros e eu acho assim que Deus ele pode até dar dons diferentes às pessoas mas quando você quer algo quando você quer muito uma coisa como eu queria aquilo eu corri atrás mas não foi fácil não veio fácil não está vindo fácil então existe a dificuldade e existe eu tenho certeza que o Manuel ele vai muito além do que ele imagina que ele poderia ir às vezes o que falta é uma boa orientação às vezes o que falta é um bom direcionamento para a pessoa começar a entender o processo as pessoas dizem assim ah Tchino mas tu fala muito na aula tu devia mais trabalhar a técnica mas não é assim porque o preparo ele não começa nas mãos ele começa na mente você tem que se achar capaz você tem que se achar que você não é pior que ninguém é melhor do que você então eu acho que a verdadeira aula ela não começa no pincel ela começa no preparo do psicológico do aluno que é ele perceber que ele pode que ele consegue que ele é capaz que o professor não é alguém inalcançável tanto assim Manoel assisti as minhas aulas agora ele está aqui do meu lado vendo as dificuldades que eu passo também certo que não é nenhum mundo de ilusões que todo artista vai ser rico que todo artista vai ser famoso mas que fazer o que ama as vezes é mais importante do que um retorno financeiro alto porque eu acho que o financeiro ele vem de modo natural e eu trouxe ele aqui para ele viver essa experiência de estar sendo visto por outras pessoas porque eu acho que o Manoel é uma pessoa que tem potencial eu acho que ele já percebeu isso também e para incentivá-lo para que ele não desista não deixe que tenha dificuldade da vida faça ele parar de pintar e ele pode até dizer isso a você se você quiser dar alguma palavra para o pessoal pode falar como incentivar o pessoal o que eu falo é nunca desistir não tem nada difícil o homem é capaz de fazer um foguete você não é capaz de pintar uma roda não tem não tem muita lógica e dependendo também do professor que no caso ele aqui gosta de ensinar ele gosta fica até repetitivo tem as que pensa assim poxa cara repete para você nunca esquecer e você tem que ter tudo na mente toda hora todo dia não é só naquela hora você vai pintar aí fica tentando se lembrar eu faço o que eu faço o que não você já está sabendo pega a sua liberta para fazer outra coisa esse tipo de esse estilo dele paleta paleta reduzida não tem não tem coisa melhor principalmente mistura de cores que se você aprender a fazer as cores é melhor do que comprar pronto você compra pronto acabou aquela coisa de ir agora acabou cortou a cor de pele não tem aí vai esperar segunda, terça abrir uma loja vai encontrar 10 dias para chegar para chegar não aí você se você começou vermelho é barato não é simples é simples é simples eu estou gostando muito disso entendeu porque não é que tem gente que tem dinheiro pode comprar todas as cores no universo mas se você souber fazer e quem disse se a pessoa tiver todas as cores vai ficar melhor do que não fica é uma ilusão né então pessoal eu deixei essa tela aqui e essa tela eu não disse a ele mas como ele é um pintor de rosas deixa eu mostrar bem pertinho para vocês essa tela que eu estou dando de presente a meu amigo Manuel certo uma tela do professor Alexandre é dedicada e tudo viu dedicada aí para o meu amigo para ele sempre continuar pintando muito obrigado esse aqui já é referência para ele treinar em casa ele vai ver aqui os detalhes das pétalas das folhas certo esse aqui a gente fez ao vivo no Youtube esse daqui presente de Alexandre dedicada viu ao meu amigo Manuel está na live hoje aqui com a gente desejo que você tenha gostado com certeza eu estou gostando muito dos presentes eu estou com muita sorte além telas além pincéis tintas e agora o quadro do professor eu quero mais aqui eu quero ver você lá em cima viu tá bom muito obrigado mesmo pronto galera então é o seguinte Manuel vai continuar falando aqui na live mas só que a gente vai pintar e Manuel pode ficar falando na hora que você quiser se você quiser falar com alguém é você vai ficar assistindo também e aí eu vou ficar pintando como se eu estivesse dando aula a ele eu vou explicar ele o processo só que eu estou dando aula a todo mundo o Brasil tem jeito de vários estados eu pedi para vocês dizerem aí o lugar da cidade que vocês estão e a gente depois pretende trazer outras pessoas aqui tá por exemplo eu quero trazer aqui Alexandre Lima só que eu não quero entrevistar eu quero que ele venha fazer uma live aqui ele venha pintar aqui tá então eu já estou fazendo aqui o convite para Alexandre Lima vir aqui no ateliê e ele vai fazer a live é com O é na hora vamos corrigir vamos corrigir aqui Manoel com O Manoel é Manoel o que mesmo? Pereira porque eu assim não lembro Pereira Pereira isso dia 7 é o dia 7 a gente vai começar a live agora tá Alexandre Lima deve estar por aí o convite já foi feito viu Manoel Alexandre vem fazer uma live aqui e vocês também quando vieram a Recife por favor falem comigo se eu souber que alguns de vocês vieram a Recife e não falaram comigo não vieram me visitar eu vou ficar com raiva viu olha aí Cláudia de Anápolis Laurivânia de Goiânia pessoal de Goiás aí tá forte na live viu Manoel ganhou o presente todo jogo do presente Manoel adorei e aí muito bom muito bonito muito bem feito e vou guardar pra sempre tá lá no meu quarto meu quarto é meu ateliê beleza o convite foi feito aí pra meu amigo Alexandre Lima vir aqui fazer uma live agora a gente vai pintar viu Manoel vamos lá pintar o Manoel tá aqui na live ele vai ficar aqui conversando com a gente beleza e a gente vai pro processo da pintura quero trazer outros aqui tá pra nossa live trazer vocês é hoje Manoel tá aí a internet não tá caindo hoje e a gente vai pra aula né porque a nossa intenção é a live deixa eu só tomar uma aguinha aqui Manoel olha se quiser falar alguma coisa sente-se à vontade viu aqui não tem nada planejado não aqui é tudo natural não é Manoel com certeza vamos embora vamos embora vou levantar aqui um pouco Zezé Borges também é de Goiás olha só tem um pessoal de Goiás aí eu acho que eu vou fazer eu acho que eu vou marcar uma um workshop em Goiás viu Manoel porque olha tem Zezé de Goiás tem Laura e Vânia de Goiás e tem Cláudia de Goiás já tem uma turma em Goiás aí né se juntar se juntar mais duas ou três pessoas já dá pra fazer um workshop aí em Goiás né e não esqueçam de curtir beleza tem aí ó 23 pessoas na live e só tem 17 curtidas e vamos dar uma compartilhada aí pra ver se a gente chega a 50 né 50 é o número mas a gente sempre tá ficando na casa dos 20 e poucos pessoal de Goiás já organiza uma turma aí que eu tô vendo que já tem aluno de Goiás aí ó tem Laura e Vânia tem Zezé e tem Glória todas de Goiás ou Glória não Cláudia vamos juntar aí um grupinho aí pra professor Alexandre Freitas e fazer um final de semana ou uns dois dias aí em Goiás de aula três dias beleza pessoal de Goiás Marta Mila é boa noite e Geisa Fernandes boa noite Luciana Rosa boa noite Cida boa noite Cida Boni obrigado pelo pessoal curtir viu Cida meu amigo Newton vou trazer Newton aqui na live quando ele vier aqui em Recife Newton também vai fazer uma live aqui é mas se você não vem aqui eu vou até aí viu já conseguiu já conseguiu já começou manda um livro pra ela mandou mandou mas tu diz aí que vai ficar filmado tá ela pode assistir depois bom galera vamos lá agora começar a pintar a gente já falou bastante Manoel quer dizer mais alguma coisa não agora quero só assistir a aula vamos ver vamos aprender bom Manoel hoje vai ser meu ajudante se eu gostar do Manoel como ajudante eu vou toda toda a live eu busquei ele em casa pra vir pra cá estou substituindo a Cecília é Manoel está substituindo a Cecília Cecília hoje não está por aqui mas Manoel está Jojo Jojo parte falou boa noite Manoel Luciana Roda também está dando boa noite a você Manoel boa noite é Manoel mora aqui perto acho que mora uns quantos quilômetros morão acho que é uns seis quilômetros galera deixa eu falar um pouquinho sobre o pincel esse pincel que eu vou vender aqui é o pincel da marca Castelo olha olha como é que ele está fechadinho ainda não abre fácil viu Manoel olha só esse aqui está assim um pouquinho porque eu não botei tinta nele mas quando bota tinta ele fica bem fechado agora a gente vai passar para é isso mesmo Clóvis Pécio Grande Mestre pois é eu não me acho muito fera não mas eu estou evoluindo viu meu amigo Clóvis está melhorando é aquela coisa quando você vai praticando demais uma coisa termina que você vai dominando cada vez mais pessoal Clóvis Pécio para vocês terem uma ideia sempre foi uma referência para mim durante o período que eu estava que eu estava aprendendo ainda estou aprendendo mas eu comprei muita revista com tela dele vendi alguns quadros que eu pintei dele alguns eu dei outros eu vendi então vocês tem aqui presente um grande mestre o Clóvis vamos dar uma boa noite pela presença dele um artista realmente que gosta dos outros artistas que não se isola eu estava até falando para o Manuel hoje tem alguns artistas que às vezes não querem muita conversa com outros artistas não é Manuel? é são muito estrela e tal e o Clóvis ele não tem esse problema ele não tem esse problema Sérgio Barbosa está dando boa noite para o Manuel boa noite tudo de bom para você ele está mandando você prestar atenção na pincelada mágica é inglês com certeza queria vir aqui para eles bom pessoal vejam só então a etapa é o seguinte a tela secou então eu esperei ela secar por isso que eu quis pintar ela na aula passada algumas pessoas não deixa para outra aula e tal e eu não quis deixar para outra aula porque porque eu queria que ela estivesse seca hoje então ela está totalmente seca que era o que eu queria tá isso aconteceu Manuel pega essa você consegue pegar essa garrafa essa garrafa obrigado é meu ajudante hoje esse aqui é o Mídio tá é uma mistura de óleo de linhaça com diluente pois é prestígio para nós tem um grande artista aqui com a gente futuro grande artista futuro é então galera tá aqui o diluente o Mídio né e eu vou passar o Mídio ó vou passar aqui o Mídio derramar um pouquinho dele aqui ele é misturador de linhaça com o diluente e aqui eu peguei um pincel macio um pincel todo aberto ó esse pincel eu uso para isso mesmo eu vou colocar ele aqui no diluente no Mídio vou tirar o excesso e vou passar na tela para poder trabalhar a conclusão da tela agora é fase de conclusão tá vejam aí se a imagem tá boa se o som tá bom afinal a live é feito para vocês tá então digam aí se eu estou falando muito alto se eu estou falando muito baixo se não está muito tem uma florzinha aqui eu vou apagar tá eu não vou botar florzinha na mesa não vou deixar assim e aí eu vou passar e aí eu vou passar na tela vou pedir aí para os amigos continuarem compartilhando quem puder compartilhar estamos aí com 23 pessoas mas eu acho mas eu acho que essa live mas eu acho que essa live merecia mais pronto passei o Mídio na verdade essa fase realmente é mais difícil porque ela é a fase de conclusão do quadro essa é a fase que separa realmente os artistas para quem está aprendendo e para quem já domina agora é o acabamento acabamento é o que você tem que correr atrás ó eu vou usar novamente o 14 14 está aqui da marca Castelo 6541 agora eu vou começar a pegar as cores anotem aí as cores Laura Ivânia anota aí as cores pessoal coloca aí amarelo de cádmio amarelo de cádmio coloca aí alizarim crison coloca verde esmeralda azul cobalto azul cobalto e branco de titânio quatro cores já dá para ser feliz com quatro cores viu manuel manuel dá para ser feliz usando só quatro cores manuel manuel maria joana boa noite a você boa noite pessoal é um prazer estar aqui pessoal me digam aí como é que está o som como é que está a imagem como é que está o enquadramento me digam aí alguma coisa para poder começar a parte das aulas eu vou ficar esperando alguém dizia aí se está tudo legal as cores estão aqui amarelo de cádmio alizarim crison verde esmeralda branco de titânio e azul ultramar eu botei ultramar porque eu não visualizei eu não visualizei aqui o cobalto de cara está por aqui perdido e aí eu usei ultramar não tem problema não porque eu sempre substituo uma cor quando eu não tenho outra beleza eu acho que agora não está torto mais não estava torto mas eu já ok vou subir aqui só um pouquinho que a gente vai trabalhar a parte do fundo e vamos começar novamente pela parte do fundo deixa eu só entrar na live pelo notebook beleza é isso pronto o Manuel me ajudou aqui mas é do grande mas esse aqui é bom também valeu pronto olha aqui azul cobalto e azul ultramar branco de titânio verde emeraldo alizarim e amarelo de cadmium se aproximasse o seu 10 zoom não tem como aproximar mais do que já está deixa eu dar um zoom para ver subir aqui porque agora eu vou trabalhar a parte do fundo estou ajeitando aqui só um segundo para a gente começar manuel porque você também não começa a fazer mais live em casa pintando não depois eu vou aprender como é que mexe nesse vídeo se você vai a festa mais Alexandre Lima mesmo está pintando cada rosa bonita não está não está não está outro fera também que eu acho o Joabson né é também pinta demais o que pinta muito também é a Laura Ivânia Laura Ivânia Laura Ivânia é a alegria do grupo ela é muito Laura Ivânia é a grande incentivadora sempre nesse vamos que vamos dela né mano é muito popular funciona muito legal é Laura Ivânia Antonieta Newton afinal todos todos são pessoas o Mauro Mauro César Mauro o Sérgio Barbosa está sempre presente na live Sérgio você faz parte do grupo ou não Sérgio se não fizer me avise que eu coloco você lá no grupo Sérgio tá sempre na live Se puder aproximar Já aproximei Amarelo de carne Laura e Ivânia tá rindo aqui Laura e Ivânia gostam de rir É gente boa, é nada do bem Feliz Ela é dois em um Só alegria Ela disse aqui Pronto Eu já tô entrando na live aqui E aí pessoal Manoel, compartilhou com teu grupo aí Com teu pessoal Já mandei A diferença Primeiro o azul cobalto Ele é muito claro Ele é pra fazer coisas claras O azul tramai é bom pra coisas escuras Preto, marrom E o azul tramai Ele tem um pouco de vermelho Ele é meio rocheado Meio não Não tendo vermelho Mas ele puxa mais pro roxo O cobalto Ele é mais neutro Tá Ele é um pouco mais neutro E o fítalo Ele tem um tom meio esverdeado Então você tem que ver Pra que cor O teu azul Ele tá puxando Se é pro roxo Se é pro esverdeado Né Então como turquesa Por exemplo São azuis muito bonitos Mas às vezes eles são bons pra uma coisa Mas não é bom pra outra O turquesa é muito bom pra fazer mar Pra fazer água do mar Que é aquele tom meio esmeralda Mas não é muito bom pra pintar céu Pra misturar Então você tem que ir descobrindo o seu próprio azul Vamos pra aula agora Eu coloquei aqui o O mídio na tela Percebeu né Manuel Você pode pegar um pincel que você não usou E fazer isso Pra ele não ficar Com excesso em nenhum lugar Pra espalhar Agora eu vou trabalhar a parte do fundo Vou pintar a parte do fundo A referência Não tem muito a ver com o quadro Deixa eu ir lá pra referência Deixa eu ver se a referência foi essa Então segundo tá Hoje a gente A gente tá com a proactividade baixa Mas é porque a gente fez mais como se fosse um Um dia de lazer né Pra gente conversar Bater papo E falar sobre a nova série Dos vídeos de rosa Bom tá A referência principal é essa daqui E a gente vai começar tá Deixa eu só pegar aqui uma referência de fundo Ó Vamos trabalhar esse fundo aqui Então é o seguinte ó A luz tá vindo da esquerda Pra direita Então a luz ela tá entrando Por aqui Tá Ela tá entrando por aqui Então ela vai clarear esse lado E vai escurecer esse Só que no fundo você vai inverter Você vai colocar o escuro aqui E o claro aqui Certo? Pra ficar como se fosse uma Uma escada ó Escuro Claro Escuro Claro Escuro Claro Escuro Claro Então vai ficar Escuro aqui Claro aqui Escuro aqui Claro aqui Então vai ser claro Escuro E claro Escuro Você vai inverter o fundo Se eu tenho alguma tela de rosas Como assim? Vocês entenderam a questão do Do brilho Vamos supor que aqui seja a luz E aqui seja o escuro Tá? Então o escuro O claro na flor Tá aqui E o escuro do fundo Tá aqui Só quando você vai pintar o fundo Você vai inverter O claro vai ficar aqui E o escuro Vai ficar aqui Pra fazer um contraste Manoel Tompeg Então você trouxe alguma tela Pra mostrar hoje? Eu pensei em trazer Tá? É Acho que eu fiz E aí Vamos começar Então vamos lá Vou começar fazendo Escuro aqui Claro aqui E as cores que eu vou usar É o amarelo Tá aqui o amarelo Como vai ser escuro Então tem que ter pouco amarelo Eu vou colocar aqui O vermelho E vou colocar o verde Mas também tem que ter Amarelo na mistura Tá? E vou pegar um pouco Do branco Mas eu vou pegar Só um pouco Verde Vermelho E amarelo Só que vai ter o que? Pouco branco Tá? É Nilton Você já falou isso Mas você vai melhorar muito Tá? E agora eu vou começar A trabalhar essa parte Aqui do fundo Pra poder trabalhar As rosas Então como eu passei O milho A tinta vai correr Aqui ó Ó Bem macia Sem nenhuma dificuldade Pegando aqui ó Verde Com vermelho E amarelo São os principais Tá? Rosa amarela Que acho mais difícil De fazer Pois é Mas não é tão difícil não Então ó Vou trabalhar Esse aqui o fundo E no fundo Eu vou trabalhar Uma pincelada Bem bagunçada Tá? Bem bagunçada Assim ó Dando Direções aleatórias Tá? Pra qualquer lado Pessoal Passamos de 30 E voltamos Pra 20 e pouco O pessoal Veio Olhou Né? Foram embora Mas se vocês compartilharem aí Com certeza A gente sobe Um pouquinho mais Hoje a tela Vai ficar show Viu? Pronto Eu escureci Essa parte aqui Subindo Eu vou clareando Até chegar Uma luz maior Aqui E depois Eu venho escurecendo De novo Até escurecer Um pouquinho Mais aqui embaixo Como é que eu vou Clarear isso aqui? Eu vou clarear Usando cores mais claras No caso O amarelo O verde E um pouquinho O do branco Vou acrescentar Vermelho também A pincelada Vai ser meio bagunçada Meio Solta Bate um pouquinho Aqui na flor Não deixa de bater Na flor Como aqui tem verde Eu vou fazer Esse fundo Ficar meio avermelhado Então eu vou começar A pegar aqui Um pouco de vermelho E um pouco de amarelo Com um pouquinho De branco Eu vou acrescentando De pitadinhas Tá? Luciana Rosa Compartilhei com os 20 grupos Só que tem uns Que só aceitam No dia seguinte Pois é Eles só liberam Quando os administradores Do grupo Visualizarem E aprovarem Né? Manuel já tá presente Aí Deixa eu colocar Minha Minha Meu WhatsApp Aí Porque quem quiser Falar comigo Pode falar Pelo WhatsApp Eu vou colocar Meu WhatsApp E o meu Instagram Mano Eu tenho Instagram Mano Tem Mas eu não sei Viu Olha Aí eu coloquei Meu WhatsApp Meu Instagram E eu vou fixar Lá em cima Pra quem quiser Me seguir no Instagram Ou então O meu WhatsApp Tá? Quem quiser Falar comigo Pois é Luciana Luciana Rosa Sempre ajudando Bastante Mauro César Meu amigo Manuel tá aqui Com a gente E a gente vai voltar A falar com ele Daqui a pouco Eu vou dar uma parada Aqui E a gente volta A falar com o Manuel Então aqui Eu tenho o amarelo Um pouquinho De vermelho E um pouco De branco Eu vou botando Pitadinhas a mais Aqui E vou dando Uma clareada Aqui nesse fundo E vou manchando Eu vou invadindo Um pouco aqui Mauro tá dando Boa noite pra você Viu Manuel Boa noite Mauro Um abraço Pode falar na live Manoel Pode falar Quando quiser falar Eu tô 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 Manoel tava perguntando A miojo Quando a gente vinha no carro Se ele podia falar Sobre outros professores E aí Manoel Fala pra gente Quem foi Teus professores Como é que foi Que você Aprendeu alguma coisa Conta aí pra gente Por favor Pronto Quem me deu Uma boa dica E quem ajudou muito Foi o William Valente De família E algumas pessoas Do grupo Porque tem um grupo As pessoas Fizeram a reunião lá Juntaram os materiais E mandaram pra mim Daí eu comecei a fazer Isso há um ano E um ano e meio atrás E depois foi que Entrei e fiz Eu tava fazendo um curso Com ele também De paisagem E tem uma pessoa Também que me ajudou muito O Algo Costa Também Um excelente pintor Também E fora Umas amigas Que eu tenho também Que tá me ajudando muito A Elisabeth A A A Wanderlé A Wanderlé Também Me incentiva muito Inclusive Teve Umas que Mandou até 4 quadros Pra mim Presenta É Manoel Cláudia acabou Dizer aqui Que quer comprar Uma tela sua Quem Cláudia? Cláudia Ela Mas eu sei Eu sei Eu faço Eu faço O contato Aí você Com ela Pra você mandar O que você tem Pra ela Adquirir Um quadro seu E eu lhe ajudo Pra fazer o envio Dela A embalagem Eu vou tirar a foto Da Que eu tenho em casa Mostra que você tem E aí Os tamanhos Né? E aí você diz O preço Eu não sei Eu tô meio Perdedinho Cláudia Caballo 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 Com espanhol Caballo Ela quer Adquirir uma tela Sua Pronto Peça ela Bota teu Whatsapp Aí Manoel Pra ela Falar contigo Bota teu Número aí Digita teu Número aí Cris Lima Boa noite Cris Seja bem Vinda Cris Que também É professora De arte Há pouco tempo Ela tava No grupo Pedindo O pessoal Ajudasse Que Tá havendo Incentivo Lá na cidade Dela De arte Ela tá dizendo Que vai levar Tua tela Pra Espanha Manoel Olha que legal Quem é Essa menina? É Cláudia E ela Passa É o nome dela? Ela Ela Tem uma casa Na Espanha Eu tava falando Com ela hoje E ela Tá indo Pra Espanha E ela Quer uma tela Sua Quer comprar Uma tela Sua É Pessoal Eu quero Eu disse a Manoel Que eu quero Que ele pinte Muito Pra que ele Diga assim Rapaz Eu estudei lá Com o professor Alexandre Meu amigo Nilton Também Eu quero ver Nilton Bem famoso Enquanto o Nilton Não for famoso Eu não posso Terminar minha missão De professor Nilton Pra mim É como se fosse Uma Uma missão Que eu tenho Na vida É deixar Nilton Tinindo na arte Viu? Olha aí Que ele foi convidar Pra uma palestra Com professores Para falar De arte Que legal Coisa boa Viu? Maravilhoso Isso Se precisar De alguma ajuda Viu? Cris Pode fazer aí Uma videochamada Pra gente Conversar Com os professores Falar um pouquinho Da sua Trajetória Na pintura Do curso Que você fez Comigo Precisar de mim E eu E eu Eu tenho medo De avião Mas você tem que perder O medo Tem que perder O medo Como é que você Tem medo De avião Você nunca andou Como é que você Tem medo De uma coisa Que nunca foi Pois é? Pois é Eu gostaria Eu vou fazer Meu mestrado Aqui em Recife Mas o meu sonho É fazer Meu doutorado Na Inglaterra Na Inglaterra Na Europa Ou lá na Espanha Ou em Portugal Em algum país Assim, né? Que legal Viu Cris Muito bom Fico feliz Muito feliz Por você Desejo muito sucesso Tá? Ó Eu já estou dando Mais uma camada Aqui no fundo Só que agora Estou criando Um pouco mais De contrasto Percebem que eu Dei uma escurecida Do lado de cá E estou clareando Do outro lado Só que a flor Vai ser o inverso O claro Vai ser do lado esquerdo E a sombra Vai ser do lado direito Como todo Dar um parabéns Aí pra Cris A Cris, né? Que é uma defensora Da arte Formada em arte Professora Atravessa um grande desafio Das limitações De onde ela vive A cidade que ela mora Mas nem por isso Ela desistiu Nem desistiu Nem desiste Por isso que eu acho Que a gente não pode Usar as dificuldades Como argumento Porque tem pessoas Que passam Muito mais dificuldade Que a gente E conseguem superar Então a gente gosta Muito de Se vitimizar Não consegui Por causa disso Mas tem pessoas Mas tem pessoas Com situações piores Do que a gente E que vão muito longe E Cris é uma guerreira Com certeza Uma grande representante Da arte Agora eu começo A escurecer de novo Eu começo a acrescentar As cores escuras Quais são? Verde Com azul Pra voltar A escurecer De novo Pois é Pois é Olha só A arte Ela pode levar A gente Pra lugares Que a gente Nunca imaginou Quem sabe A gente não Vê uma exposição De Manuel Aí na Europa A Europa A Zezé Mostra Pra você Me dar Pincéis E tenta Eu falei pra ela Que você Tá em minha vida Certo Mas eu já dei Viu Zezé Aqueles pincéis Que você me deu Uma boa parte Né Manuel A gente dividiu Levei um monte De tela Pra Manuel E quando a loja Estiver funcionando Aí que Manuel Tá ferrado Vai ter tanto pincel E tanta tinta Que ele não vai nem Conseguir dar conta É Vamos ajudar Agora O próximo da vez É Newton Né A gente conseguiu Levantar 425 reais Pra comprar De material Pra o nosso amigo Newton Eu não dei ainda O material a ele Porque eu tô esperando Eu fazer a compra Porque Caso eu Quisesse Comprar Pra dar ele agora Eu iria comprar Pelo preço É um preço bem caro Né E se eu esperar Comprar na loja Ele vai receber Muito mais material Então É melhor pra ele Esperar um pouquinho Mais e receber Mais Do que se eu fosse Mandar agora E aí ele vai receber Pouca coisa Minhas invenções Minhas invenções E descontrações Tá dando Boa noite Mas não sei Quem é você Quem é você Liga seu nome What's your name Pega essa Pega essa água Pega essa água Pega essa água Pega essa água Por favor Bota um pouquinho Dá água Pega essa água Bota aí Porque eu vou Falar Minha garrafa Vai ficar Seca Às vezes Eu esqueço A garrafa Minha garrafa Fica Dando Eu faço Like Pra garrafa Seca É ruim Bom Trabalhei já Essa parte Aqui do fundo O fundo Já ficou legal Só que eu ainda Vou soltar Umas manchinhas Nela Eu vou fazendo Assim Eu vou jogando Um pouco mais De luz Tá vendo aí Manoel E vou E vou Dando umas manchas Tá Pra não ficar Aquele fundo Chapado Aquele fundo Liso Esse fundo Solto Ele já dá A sensação É o Elton Grande amigo E fã De seu Manoel Seu amigo Aqui O Elton Olha aí O Elton Ele tá agradecendo Aí Manoel Tá aqui Não é Não é Só pelo fato Também dele Morar Perto Não Porque Manoel Realmente É um Tá sendo Um exemplo Do grupo De dedicação De esforço Né Então eu quis Trazer ele aqui Mas também Futuramente Quero trazer Outros artistas Como Newton Como Alexandre Lima Como Laura e Vânia Como outros artistas Aí do grupo Pra gente Pintar aqui Se não trouxer eles aqui Ou então eu ir lá Lá em Goiânia Fazer uma live Fazer uma live lá Com meu amigo Alberto Verdade Só um dia Foco Realmente Pronto Terminou essa parte Aqui do fundo Eu vou descer Pra mesa Depois eu vou Trabalhar o vaso Tá Olha lá Ivana Tá vendo que você Deu muitas dicas Pra ela Verdade Manoel sempre Incentivando o grupo Eu vejo o Manoel Como um grande incentivador Ele fica sempre lá Aconselhando o pessoal Não desistir Dando os conselhos Muito bem Manoel Parabéns Agora eu vou trabalhar A parte da mesa Michele Mello Tá falando com você Viu Manoel A gente já tá com 36 pessoas ao vivo Pode falar Manoel Michel também Eu conheço Gente boa Manoel O pessoal tá perguntando Se tu tem rede social Instagram Facebook Eu tenho Eu tenho um Face Tenho tudinho Mas só que eu não sei Mexer muito Mas eu tenho Porque tem As pessoas sabem postar Eu que não sei Fazer Essas coisas Não tem que vender Olha aí Michele Mello Tá dando parabéns Pra você É Michele Você sabe quem é? Conheço Até quando eu passei Agora Vim pra cá Aí Ela queria me ajudar E eu fiz Não Depois eu mando pra você Vim Aí já mandei Aí Olha aí Que Que luxo né Passar o link Ela falou aqui Zezé Ele viu Falou Zezé Falou Manoel Professor da música Não entendi não Zezé Mais umas tintas Ah O professor de música Tá mandando mais tintas Eu acho que foi isso Entendi não Zezé Repete por favor Depois manda o seu face No grupo Ainda Tô devendo Uma visita É Eu quero você aqui Fazendo uma live Meu nome É Alexandre Freitas Ah Ele quer que eu mande É Ah Pra eu mandar pra ele Sim 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 A gente já pode mandar Manuel é muito humilde Nilton falou Manuel é da gente Viu Nilton É gente da gente Grande artista Manuel já vai começar A enviar a tela Pra Espanha É Vai ser uma celebridade Lá em Santana Viu Celebridade Manoel Show de bola Eu falei assim Manuel Pereira É Do Santana Para o mundo Do Santana Para o mundo Pode dizer Que Manuel Celebridade Lá de Santana Futuramente Expondo lá Em Na França Na Espanha Já pensaram Fico muito feliz Por ele Orgulhoso Olha aí Pessoal falando Aí Vandeleia Vandeleia Eu sempre digo Às vezes A Manuel Que eu me identifico Muito Eu me identifico Muito Com ele Com o Nilton Com alguns artistas Aí Porque assim Eu também Vim De um lugar Que Tipo Ninguém dá nada Para você As pessoas Acham que você Não vai Chegar a lugar Nenhum Né E aí Você vai E Mostra que Com muito esforço A gente pode Independente De onde a gente Nasceu Independente Da nossa família Se é uma família Rica Se é uma família Pobre Se a gente Criar um foco Na vida E Seja no esporte Seja na dança Seja na música Seja onde for Se a gente Criar realmente Um foco Em algo A gente pode Chegar muito longe Hoje eu vejo Alguns atletas Brasileiros Humildes Como por exemplo Vinícius Júnior Júnior de Madrid Um menino de favela Criado na favela Que com certeza Tinha tudo Para ser mais um garoto Perdido Mas o esporte Deu a ele Uma oportunidade De crescer E muitos outros Como também A arte A dança A música Então eu acho Que se os governos Investissem mais No ser humano No dom No talento A gente teria Muitas pessoas Que não tinha nada Para dar Dando muita coisa Carol Neves Boa noite Carol Vanilde Boa noite Professor Vanilde Zezé Eu quis dizer Que o senhor Dá mais Umas tintas E pincéis Que eu passo PIX Entendi Então eu posso Entregar os materiais Para ele E passar a nota Do valor Para você Não é isso? Entendi Beleza Então ouviu Não é Manuel? Zezé Borges Está lhe dando De presente Pincéis E pincéis Muito obrigado Ela mandou fazer O pacote E dizer o valor Que ela vai pagar Entendeu aí Muito obrigado Pronto Veja o que é que o Manuel Está ganhando hoje Esse Manuel É luz Viu pessoal Deve passar Ele vai deixar Muita luz E eu tenho certeza Que ele vai transmitir Isso a outros Não é Manuel? Quando ele vê Uma criança Uma pessoa querendo E eu quando eu posso Eu ajudo as pessoas também É Eu acho que é por isso É a corrente do bem Tudo que você faz Você recebe em dor Tá vendo aí Manoel Manoel está ganhando Tinta E pincéis De Zezé Borges Zezé mandou Para mim Um monte de pincéis Um monte de tinta E agora E agora está mandando Eu montar Um kit Para meu amigo Manuel Beleza Incentivadora Da arte Conforme eu vou Me aprofundando Aqui Eu vou acrescentando A quantidade de vermelho E um pouquinho De verde Para dar uma sensação De profundidade O claro Mais na frente E o escuro Mais no fundo Olha aí Zezé acabou de doar Manoel Um kit Assim como a gente Fez com o Newton Entendi Zezé Entendi Está certo Depois eu converso Com você Detalhes Depois eu volto A te procurar Para a gente Conversar Sobre Sobre isso aí Que você acabou De dizer O mundo Está precisando De mais pessoas Assim Que estejam Disposto a ajudar Eu sou uma pessoa Que eu já fui Muito ajudado E hoje Eu também Me sinto Na missão De Quebra essa linha Aqui do fundo De passar isso Para outros É uma corrente Do bem Então se Manoel Hoje está sendo ajudado Amanhã Se ele estiver Em uma situação Bem melhor Um exemplo Se ele começar A expor em Paris Vender os quadros De todos os milhares De reais E ele estiver Em outra situação Ele já tem que ajudar Outros E Newton também Newton também Vamos desejar Também Um parabéns A Manoel Porque isso Que está acontecendo Com ele É fruto Do esforço Dele Ah Mas o professor Ajudou Sim O professor Ajuda todo mundo Mas não é todo mundo Que alcança O mesmo nível Alcança o mesmo resultado Então muito do mérito Também é do aluno Não é do professor O professor Ele mostra o caminho Só que vai pelo caminho Quem realmente se esforça Não é todo mundo Que vai chegar Até o final E ele está De parabéns Assim como outros Porque Receberam Orientações E estão se dedicando O máximo Eu chamo isso De corrente do bem É quando você recebe Algo E sem Querer nada Em troca Você passa Para outra pessoa E hoje Quem passou Essa corrente Foi nossa amiga Zezé Quando alguém falar E você quiser responder Viu Manoel Pode falar aí Tá Você pode ir lendo Aí a mensagem Quando você quiser falar Se quiser agradecer Alguém Quiser falar Alguma coisa Fique à vontade É porque nesse momento Nem está aparecendo Eu nem você Eu estou trabalhando Mais aqui A parte do quarto Essa mesa É uma mesa De madeira Tá É uma mesa De madeira Por isso que ela tem Essa cor Diferente das outras Que a gente fez A gente fez Uma mesa Desverdeada Fizemos uma mesa Com uma toalha E agora Estamos fazendo Uma mesa De madeira Professor Como é que eu faço A dobra É a mesma coisa Eu usei amarelo Vermelho e verde Com branco Eu vou pegar O mesmo verde O mesmo vermelho O mesmo vermelho E o mesmo amarelo Só que agora Com um pouco branco Da mesma cor Menos saturada Tá Da mesma cor Só que menos saturada Aí eu venho aqui E pinto Essa parte Da frente Vou usar um pouco Mais de amarelo Trinta e duas pessoas Trinta e duas pessoas Trinta e três Agora Pode falar Se não quiser escrever Você pode falar Que o pessoal Tá te ouvindo Tá Se você falar Daí O pessoal Ouve aqui Se alguém Entrar e falar Com você E você quiser Responder Você pode falar Que o pessoal Tá te ouvindo Só subir um pouquinho A voz Mais uma vez Quero agradecer A todos A atenção E a dedicação A minha pessoa Muito obrigado De coração Bom Se o Manoel Quiser vir aqui Outras vezes Participar da live Fique à vontade Viu Manoel Se o que quiser Vim pintar Dar alguma dica As portas estão abertas Não só para o Manoel Mas para outros artistas Como Alexandre Lima Como vocês aí Quiserem vir aqui Viu Manoel Como é que eu fiz A cor aqui da frente Não sei se entendeu Esse processo Veja só Eu usei aqui O Manoel Presta atenção Verde Vermelho E amarelo Tá Aí ficou verde Eu boto um pouquinho Mais de vermelho Entendeu Aí o que é que eu faço aqui Para saturar a cor Eu uso branco Ó Boto branco Ela fica bem clara Tá vendo Aí eu venho aqui E pinto Certo Parte clara Quando eu quiser pintar A parte escura O que é que eu faço Eu faço a mesma mistura Só que eu não uso Mais branco Eu pego de novo O verde O vermelho O amarelo As mesmas cores Só que sem Aumentar o branco Porque aí ela vai ficar Um pouco mais escura Entendeu Se ela ficar Mais esverdeada Você coloca um pouquinho De vermelho Aí você já faz A mesma cor Só que com a saturação Menor Então aí você já faz Essa parte da frente Por exemplo Aqui na sombra A luz está muito fraca Porque a luz Quase não entra Então como é que eu faço A cor da sombra É a mesma cor da mesa Só que com menos branco ainda Entendeu Vou fazer a cor Aqui para você ver Por exemplo Eu quero fazer a sombra O que é que eu faço Eu faço a mesma mistura Mas sem o branco Vou pegar aqui Muito verde Está vendo Muito vermelho Como a amarela É muito clara Eu não uso muito a amarela Eu uso pouco Porque a sombra Ela é mais escura Se eu perceber Ficar um pouquinho verde Eu faço o que Pega um pouquinho De vermelho Para bloquear o verde Então essa cor mais escura Eu já vou usar Aqui na sombra Ela é essa mesma cor Só que com menos branco Entendeu Eu posso usar Um pouquinho mais de amarelo É para você entender O processo Aqui eu já venho aqui Jogando a cor na sombra Essa daqui está mais clara Por quê? Porque tem muito branco E essa daqui está escura Por quê? Porque tem pouco branco Então na mistura Quem vai fazer a diferença É a quantidade do branco Porque as cores são a mesma A mesma cor que está aqui Está aqui Está aqui A diferença é que aqui Tem mais branco Aqui tem um pouquinho menos E aqui já tem bem menos Entendeu? Mas a cor é a mesma Não porque Eu estou com a tela Mas acho que ela é Mas ela é boa Ela é daquela ali Que eu estou pintando Não é aquela que eu te vendi? Dá para trabalhar com ela Ela é pequenininha Que está ali Embaixo dessa É o mesmo tecido Eu sei É esse aí Ele é bom Eu gostei A textura Pronto Então aqui Já foi a cor da sombra A sombra Já está legal Se você quiser escurecer Mais aqui perto do vaso É só você aumentar A quantidade de vermelho E de verde Como o amarelo é claro Você já não entra mais Com o amarelo Deixa só o vermelho E o verde Aí você pode dar Uma escurecida aqui A sombra perto do vaso Ela é mais escura Do que afastada do vaso Aí eu vendo você Pritando ao vivo Pode falar Aí para mim é ótimo Por quê? Eu estou com medo De pegar um pincel branco Estou trabalhando Com pincel pequenininho Então eu tenho medo grande Porque eu Mas agora estou vendo Que há possibilidade De usar Eu estou usando Um pincel mesmo Mas e Com medo, é? Com medo Medo de quem? Não, eu sei Eu acho Marquinhos, né? Estou fazendo Aprendizagem Que tu sabe É, mas acontece Insegurança Na verdade Não é medo É insegurança Está se sentindo Um pouco insegura Bom, agora vamos Trabalhar o vaso Vamos trabalhar o vaso Eu vou pegar aqui Digam para mim Por favor As cores que eu vou usar Alguém pode me dizer Por favor Pessoal que está estudando Branco E no branco agora Eu vou acrescentar o que, Manoel? No branco Para fazer o vaso Para fazer o vaso Um pouquinho de Azzarim Sim, vá dizendo Um pouquinho de Verde também Sim, o que mais? Que dá para entender Certo E um pouquinho de amarelo O mesmo vermelho Amarelo e verde Que você pintou Você vai pintar também O vaso A diferença é que vai ser Muito branco Lembra que a gente Tinha pouco branco? Agora a gente tem muito Então é um branco Com cor São as nuances Do branco Então aqui Verde Vermelho E amarelo No branco É a mesma cor do vaso É a mesma cor da mesa A diferença é que o vaso Vai ter muito branco E a mesa O vaso tem muito mais A mesa teve muito menos Mas as cores são as mesmas Não muda São só três cores E é isso que causa harmonia Tá? Então agora eu vou começar A dar cor ao vaso Usando a parte branca Quanto mais eu venho para cá Eu vou diminuindo A quantidade de branco Que é a parte que está Com menos luz Estamos aí com 33 pessoas Se vocês puderem Compartilhar Eu agradeço Para a gente subir Um pouquinho mais Vão entendendo o processo Tá? Não deixe a linha De contorno Dá uma esfumaçada Verde, vermelho e amarelo Vaso de porcelana Pois é Na verdade É um grupo de amigos Manoel Alguém falou com você Aí Ó Eu aqui já vou descendo Pode responder Viu Manoel Agora o que é que acontece Dentro dessa própria mistura Eu vou acrescentar Preste atenção Um pouquinho mais De verde Um pouquinho mais De vermelho E um pouquinho mais De amarelo E agora eu já vou Descendo para cá E a cor já está Um pouco diferente Por quê? Porque a quantidade De branco está diminuindo E a quantidade Das outras cores Estão aumentando Quando alguém falar com você Pode responder Pode responder falando Se quiser Se inscrever Se inscrever Como eu botei meus amigos Eu pensei que ia dar Bem muita gente Na live Mas está bom 30 pessoas Está um bom número Não Porque sim Antes Ontem Todas mais ou menos isso Hoje eu comeio Quase uns 10 Mas parece meu irmão Na eleição Meu irmão na eleição Todo mundo que dizia Eu ia votar em você Ele acreditava Ele já contava com voto Aí todo mundo que dizia Ele já ia contando Eu vou ter mais de mil votos Fulano, 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 fulano Se quer votar em mim Só que no dia da eleição Ele não teve nem 10% Do que ele Imaginava que ia estar Eu digo que está aparecendo Aí o pessoal dizia Eu vou lá Vou assistir Vou assistir Vou assistir Esse amarelo é o de cada Viu Newton É o de cada Ó Aqui já começou a escurecer Um pouco o azul Ele já não está Com tanto brilho O vaso Não deixa a linha dura Deixa a linha um pouco Escura Mas por incrível que pareça É... Vinte e poucas pessoas Trinta e poucas pessoas Não é pouco, né? Não é pouco Porque eu já vi live Inclusive a Luciana me mostrou Live Que tinha Professor fazendo live com 5 Com 6 Com 7 Com 8 E professor que tem Mais de 100 mil inscritos No canal, né? E fazendo live com 5 Com 8 Com 9 Então eu disse a Luciana Eu ainda reclamando Que ele tinha 27, né? Então eu já não vou reclamar mais Ficar caladinho Quietinho Pra o pessoal Sentir legal Aí na live Curtir bastante, né? Comentar Compartilhar Bom Então eu vou pegar aqui Ó No próprio lugar Onde eu estava fazendo Eu vou acrescentar aqui agora Um pouquinho mais de verde Um pouquinho mais de vermelho E um pouquinho mais de amarelo E agora eu já vou criar Mais uma camadinha aqui, ó Eu vou aumentando Da quantidade de vermelho De amarelo É Mas às vezes vende, viu, Sérgio? Às vezes vende Pois é, mas eu tenho paciência Eu tenho muita paciência, tá? Com certeza Olha o que Ana Cristina falou Zezé Se tiver só o Zezé Já era uma grande coisa, né? Porque o Zezé hoje Deu uma grande ajuda A meu amigo Manuel Então eu estou, assim, emocionado Dá até um tom na garganta Valeu mesmo Muito obrigado A ela e a todos Que participam dessa Dessa live Participam dessa Essa amizade É uma corrente É uma corrente, né? É Tem uma pessoa que falou Até aqui, né? Que gostou Que você fala Corrente do Bem Inclusive eu assisti um filme Uma coisa Corrente do Bem Não Não Eu me lembro que uma vez Eu estava dirigindo, viu, Manuel? E estava aí Minha esposa e minha filha Dentro do carro E tinha uma pessoa Querendo entrar na rua Mas ninguém dava Ninguém parava Para ele entrar, né? Só quando chegou a minha vez Eu cortei luz, né? E reduzi para ele sair Aí ele entrou na rua E ninguém estava parando Pouquinho mais na frente Ele fez a mesma coisa Que o outro carro Que ele entrar Ele reduziu Aí o outro carro Foi e entrou Ele disse Ela está vendo Como é importante Né? Como você Faz algo assim Por alguém A pessoa também, né? Ela vai seguindo em frente Aí ele disse Isso aí eu chamo De correto do bem Tem um ditado Que diz que Que diz Deixa eu ver Se eu lembro Esse ditado agora Que eu dei um branco Aqui na minha cabeça, né? Mas diz que Deixa eu ver Daqui a pouco eu lembro Sim Que o mal O bem Ele é É mais ou menos Eu esqueci agora as palavras, né? Mas ele vai passando Como corrente, né? Você vai fazendo o bem E o bem ele vai Passando para outro Para outro Para outro Então eu digo assim O mundo já tem muita coisa ruim, né? Pessoas invejosas Orgulhosas Então se a gente pudesse ser diferente E eu digo que a gente já nasce orgulhoso A gente já nasce ganancioso A gente já nasce egoísta Mas quando a gente vai evoluindo, né? Nas relações Nas experiências da vida A gente tem que tentar Ir se libertando Dessa casca, né? A gente tem que tentar Deixando essa casca Para trás Olha o que a Laura Ivana Falou para você Viu, mano? O que a Laura Ivana falou É, a frase era essa mesmo Olha aí A frase que eu queria lembrar Era essa, mano Gentileza gera gentileza Obrigado, meu amigo Sérgio Era exatamente Era exatamente essa frase Que eu estava querendo lembrar Gentileza gera gentileza Eu dei a vaga Ao rapaz Eu reduzi o carro Cortei luz para ele entrar Ele entrou Poucos metros depois Ele fez a mesma coisa Para outro motorista De outra esquina Que também estava querendo entrar E aí eu mostrei Para a minha esposa Minha filha Eu disse a ela Gentileza gera gentileza Eu dei a vaga a ele Ele já deu a vaga a outra Então aqui eu vou acrescentando Mais Quem? Dona Val Prazeres Val Prazeres Boa noite É, isso mesmo Ó, mesma coisa Mais verde Mais vermelho E mais amarelo Mais uma grande artista Aí na live, né, Manoel? Além da presença do Clóvis Além da presença de muitos outros Também temos aí a presença Da Val Prazeres Val que também é uma incentivadora Da arte Uma pessoa do bem Não é competitiva Já falei, mano Não tem medo de ensinar o que sabe Assim como também o amigo O Zé Arantes Pelo contrário É um disseminador da arte Tá sempre disposto a ensinar Né? Assim como eu Ele também tem curso fechado Mas nem por isso Deixa de ensinar o que sabe Né? Quem quer e pode fazer o curso fechado Faz Quem não pode Aprende Do mesmo jeito, né? Porque a gente não pode ser só de quem pode A gente tem que ser também de quem quer Tem gente que quer Mas não pode A gente ajuda pra que ele possa, né? Obrigado, Val É, cada dia a gente vai evoluindo Viu, Val A tendência é Cada vez eu ir melhorando um pouquinho Nas rosas Até porque eu não me considero Um pintor de flores, tá? Eu tô nadando aqui Conforme o barco O pessoal gosta Aí eu tô Pra chamar atenção mesmo, né? Pra atrair o público Mas eu gosto de muitas outras coisas também Meu amigo Roberto Franklin Um grande artista também Roberto, que é do Maranhão Grande artista Roberto Franklin Eu já acompanhava Roberto Franklin também no Facebook Antes de conhecê-lo Ele já pintava os lagos Com as casinhas Aquelas casas antigas Vejo o meu amigo Roberto Eu já lhe acompanhava E hoje ele assiste minhas lives Faz parte dos grupos que eu administro Grande artista do Maranhão Ele que é da terra da Pororoca Quem sabe um dia a gente não faz uma live também Com o nosso amigo Roberto Roberto Não é Roberto, é Roberto Ele que também tem um filho pequeno Que já gosta muito de arte A cidade da melancia Rosivaldo Freitas Mas esse é meu parente, viu? É, Manoel Esse é Freita Ó, aqui eu já vou dar uma esfumaçada Você pode dar uma esfumaçada com pincel extra Pega um pincel limpo e Tá vendo aí, Manoel? Dá uma esfumaçada aqui na sombra Com um pincel que você não usou Pra pintar Um extra Tá pegando aí Beleza, Laurivânia Somos conterrâneos Eu e o Robert Olha aí Descobrindo um conterrâneo Olha, Cris Lima também é do Maranhão Arari É onde o Meari se encontra com o mar Que legal, né? Vocês moram em lugares muito bonitos Maranhão é muito bonito Embora seja um estado muito quente Mas é um estado belíssimo, né? Belas praias Tem os lençóis Somos parentes, viu, meu amigo? Freitas com freitas É o mesmo, né? Só que o dele já é mais perto do mar E o seu já é um pouco mais afastado Mas é o mesmo rio Acho que ele é parente do teu mesmo É de Jupi, Pernambuco É Jupi Eu nunca fui em Jupi Deve ser um primo, teu Primo distante, viu? Não é não, Manoel? Primo, sim Vamos lá ver a nossa árvore Pra ver se bate aí Ah, acho que não é Não é genealógico Agora eu vou pegar um pincelzinho menor E vou trabalhar uns azuis Eu vou explorar os dois azuis O ultramar e o cobalto Vou misturar um com o outro E aí vai dar um azul bem diferente E... E vou trabalhar um pouco aqui no corpo do... No corpo do vaso Com certeza Ó, José Miguel Tá dizendo o que? É um privilégio que o Manoel Tá aprendendo ao vivo com o grande mestre Alexandre Feito É... Mas o Manoel também tá pintando muito, viu? E vou ficar melhor Vai, com certeza Você já viu que dá pra aprender, né? Já, já Quando tu começou a parte de computador, não foi? É... É onde você vê que o seu medo é besteira, né? É besteira Você superou o medo, você vai embora Por que as crianças aprendem as coisas tão fácil, Manoel? Porque não tem medo de nada Ela tem medo de quebrar Não tem medo de desmanchar Não tem medo de formatar É... Não tem medo de apagar Ela vai lá, mete a mão e faz Por isso que criança não... Aprende tudo muito rápido As pessoas assim Ah, mas criança aprende as coisas fácil Porque tem... A criança é muito inteligente Mas não é por isso, tá? Não é por isso É porque a criança, ela não tem medo Ela não tá nem aí Se vai quebrar Se não vai Se você der o celular à criança hoje Amanhã ela já sabe mexer em tudo Entendeu? Tá? Por quê? Porque ela mexe Ela tá nem aí Se vai quebrar Se não vai Ai... O Edson, mais um pernambucano na sala Boa noite Olha aí O Edson é mais um pernambucano De onde o Edson? Diz aí o nome da tua cidade Ó, mano Tá vendo que eu tô jogando esses azuis aí Agora eu vou acrescentar um pouquinho de branco No azul cobalto Aí eu vou soltar um azul bem clarinho Bem... Bem suado Tá vendo? É Por cima, tá vendo? Aí depois você vai pegar um pincel limpo Pra esfumaçar Pra esfumaçar Entendeu? É Tá vendo que eu tô arranhando por aqui Aí depois eu vou vir com o pincel limpo E vou esfumaçar tudo Agora pega um pincel limpo E... Aí eu... Antigamente é quando eu via isso Né? É Mesma coisa é quando eu via as gotinhas Quando eu via uma gotinha no quadro Meu Deus, como é que uma pessoa conseguiu fazer isso? Hoje em dia eu vejo a coisa mais fácil É mais simples, né? É super simples pra ver Eu tenho aprendido Então aí eu tô me tirando na roda E depois que eu pegar essa parte do ponto E levar Tá dizendo? O final dela é pro ponto Ali Vamos embora Deixa eu ver Patrância É Cris Lima, de onde você é? Essa Cris Lima é a professora, não é isso? É, ela também é formada em arte visual Deixa eu ver Aí eu tô com um chagasinho, né? É Deixa eu usar um chagasinho, né? Não é? É Deixa eu... Faz com só que eu não tenho mais prassado É respeito de pau, né? Pinto lá, estuda aqui, é uma bagunça. Bagunça não, estuda aí, né? E você já sabe daquela cara. É, se você mexer aí, você me atrapalha. Se for organizado. E agora? Uma coisa que eu acho interessante, né? Porque o pincel acenderam. E a gente queria que ele fazia bem certinho, bem... Não dá certo, não. E agora, quando eu nasci as pinceladas, ele já fica certinho. Antigamente, por exemplo, eu vou fazer uma... Agora eu vou pegar novamente aqui o pincel. Só que agora, não vou desmanchar tanto, tá? Como eu desmanchei o primeiro. Só bem... Os toquezinhos só de leve. Pra não desmanchar como eu desmanchei no primeiro. Eu vou desmanchar, mas não tanto. Agora, eu vou botar muito branco na parte da luz. Aqui, ó. Eu vou pegar o branco. Só que agora eu vou acrescentar só um toquezinho de amarelo. Pra jogar uma luz. Aqui, assim, ó. Eu já não vou... Eu já não vou desmanchar tanto. Já beirei, boa noite, já beirei. Seja bem-vinda. Já beirei, boa noite. É. Monta Friirinho. A cidade fica bem no meio... No meio do Nóvaro Maranhão. Fica dentro do Nóvaro Maranhão. Mas fica na capital do Estado. É, no meio é como se fosse o sertão, né? É uma área mais seca. O pessoal mais de cima fica mais na parte litorânea. O pessoal mais no meio fica na parte mais quente do Maranhão. Ah, que a gente tá super... Lugiano do meu braço. Tá lindo, né? Ó, pega um pincelzinho e... Sempre dando uma esfumaçada. Pra quebrar um pouco os encontros. Assim, isso tá muito bom. Assim que eu ganhei a minha filha, eu dormi já... Ansioso. Ansioso pra acordar, não. Aí, no outro dia, pintar. É, pra pintar. Isso mostra que você realmente gosta, né? Aham. Beleza, Cláudia? É a terra das palmeiras. Maranhão. Maranhão é muito lindo. Um dia ainda vou conhecer o Maranhão. Fantástico esse vaso. Vou quebrar aqui, ó. O contorno. Bom, mas a beleza não pode ser o vaso, viu, Manoel? É a roda. A beleza tem que ser a roda. Se o vaso ficar mais bonito que a rosa, tá errado. Mas quando você fizer a rosa, aí ela aparece. Pronto. Não precisa fazer muito pra fazer a rosa, não. Só em você pegar aqui o amarelo. E jogar nele um pouquinho de vermelho. Um pouquinho de vermelho. Tem que aprender isso. Sabe como é que eu misturo? Eu pego uma espada aí. O biquinho do pincel, tá? E aí, eu vou pegar aqui um pouquinho de branco. Já vou começar a trabalhar aqui, ó. Eu já começo... A trabalhar... A flor. A flor. A flor. Eu já começo. A flor. Esse sombra o meu de mim. Não precisa fechar, fechar não Aqui eu já coloquei um pouquinho mais de vermelho, com essa parte de dentro Não precisa botar muito branco, tá? Aqui é a região dos cocais Porque temos um tipo de palmeira que é só da nossa região, coco babassu Muito bom, né? Esse pincel Eu gostei não, eu amei, viu? Ele já está adotado aqui Porque ele realmente é muito bom Eu não sou uma pessoa que estou preso a nenhuma marca, tá? Quando eu descubro uma coisa que é boa, eu falo Mas também se não for Eu falo Beleza? Porque esse pincel aqui da Castelo Ele é um pincel barato Então ele teria tudo para não prestar, né? Já que ele é muito barato Mas ele é bom, tá? Ele é barato e bom Bom e barato, né? Esse aqui é do bom, né, Manoel? É, não, não é do bom Aqui eu já acrescentei um pouco mais de branco Legal, show de bom Tá fazendo? Aí, Zé, olha aí como é que o que ele está fazendo Já é um pouco de tapis no falso E na rosa também, tá vendo? Muito bom Quando eu ia trazer isso para mostrar aqui no caso, sabe? Porque é pequeno De 70.4 É o velhinho mesmo que você mostra para mim Para poder postar Porque ele queria ser um moderador Só podia ser postado que ele É, que ele atualizasse Que ele gostasse Não Se meus amigos Estão gostando As pessoas estão achando bonito É o que importa Aí eu vou esperar ele dizer que está filmado Não, não parece não Aí parei de conversar um pouco Tá estranho Aqui nessas pontas Não pode ter linha Você tem que Quebrar Lembra que eu falei Quando você não está olhando para uma coisa Ela se desfoca Aí você pode Desfocar no lado Não deixar essa linha de contorno muito forte Também não precisa ficar fixado só numa rosa não Você pode trabalhar as outras E depois você vai Para você ver como é que ela está em comparação às outras Entendeu? Para você não querer terminar ela E depois não ver como é que ficou as outras Para você não querer já Senão você vai ficar muito preso nela Aí você joga só umas coreszinhas nela E depois não sei Vai para outra Depois você volta para ela Aqui eu usei um pouquinho francês Para dar uma Uma vermelhada aqui Não fica muito preso a uma fronçada Já pulo para outra Entendeu? Aqui a gente está trabalhando com amarelo Mas cuidado para não usar muito branco Senão ela fica muito esbranquiçada No brilho você pode usar também um pouquinho mais do amarelo Não ficar usando só o branco Porque você também tem que ter o amarelo Tem uma cobertura boa O amarelo que você está usando Ele está muito transparente É, veio muito rápido Se pegasse aí com o velho Ele ficaria parecendo totalmente verde Entendi Mas isso aconteceu comigo também Branco, amarelo, vermelho e um pouquinho de verde É... Fome, é... Não entendi Eita Cris, está me dando fome Ah, entendi, está me dando fome Falando muito em babassu, comida, né? Não sabia que é o meiarinho Pessoal, deixa eu aproveitar vocês também Para falar sobre a sequência do curso de rosas, tá? A gente vai fazer aí uma continuidade No curso de rosas E essa continuidade Ela vai ter nove aulas E essas nove aulas Elas vão custar um preço O preço que ela vai custar por nove aulas É um preço simbólico, tá? É um preço simbólico Manoel vai ganhar essas aulas de presente É o meu presente para ele Além da telinha É as aulas E são nove aulas, tá? Que vão custar apenas 50 reais Para quem quiser adquirir As próximas nove aulas Então, o Manoel está ganhando de presente As nove aulas Hoje é o dia dele ganhar presente, né? Ganhou pincel Ganhou tinta Vai ganhar tela também Futuramente Com certeza Que eu acho que o Zezé também abriu Para você que está ali da tela Ganhou um quadro Ganhou um quadro E ganhou a sequência do curso Ganhou um quadro, Manoel? Vou levar Não, o outro não precisa dizer não Aquele lá esquece Aquele lá em off Ah, sim Senão a pessoa fica com ciúme de você Que tem velho Ah, é, é assim que tinha Mande Mande pelo correio É Deixa eu ver Começar com o quadro Eu vou fazer O dos pássaros É O dos pássaros são Trinta Ao Manoel ganhou mais um presente Ganhou agora A sequência do curso de rosas Vou vir em toda a área É Pode vir Eu só não vou poder lhe buscar em todas Mas se você quiser vir Pode vir Acerta Acerta É só pegar o céu azul Desce ali na prefeitura E a minha filha Tá mal por aqui Pronto Pronto Tem que fazer nada Que é fácil Aperto De você aqui na live Você tá Me diga aí Manda as novidades Seixas Aquela Ela tá lá no fundinho Lá por trás Aquela lá Não precisa Fazer folha Tá Aquela Ela ficou lá Do outro lado É sobre luz É sobre luz É o segredo da pintura É sobre luz E perspectiva 44 pessoas Emanuel Olha Nosso recorde de hoje Aqui Não precisa Fazer florzinha Tá Essa flor Ela tá lá Do outro lado Então ela Ela não vai Quase aparecer Então não faz Petalazinha Não faz nada Deixa ela Só lá Do outro lado Meio Meu amigo Alberto É Hoje tem Emanuel Na live Viu pessoal Quem quiser Vim aqui Pra minha aula Ao vivo Pode vir Tá Ganhou amigo Ganhou tela Ganhou pincel Ganhou quadro Ganhou telinha Pintada Pois é Chegamos aí A 44 Quase 50 Quase Isso aqui é de sorte Mas não é sorte não Mano Isso é fruto Da sua Dedicação É Se você Tivesse ainda Bebendo Tivesse Escolhido Outros caminhos Não tava acontecendo Nada disso Com você As suas escolhas Corretas São É o que tá Trazendo um retorno Quando a gente escolhe um caminho Um bom caminho A vida Ela De volta Dona Antonieta Boa noite Dona Antonieta Vamos orar Por Dona Antonieta Que ela ultimamente Tá passando por uns Probleminhas de saúde Tá gripada Tá se recuperando de tosse De gripe Então vamos orar por ela É uma pena Que ela não consegue Entrar na live Ao vivo Ela não Não consigo Colocar ela ao vivo Não sei explicar o motivo A gente já mexeu Mas É Geisa Fernanda Ganhou uma fã Quem foi que ganhou uma fã Manoel ou eu? Ou os dois? Joel Silva Olha Joel na área aí Parabéns Joel Um dia eu vou trazer Joel Aqui na live Então Apenas Aí vai ser Vai ser difícil Ele falar na live Deve estar rindo agora Joel É Joel é gente fina demais É do bem Do bem Do bem mesmo Manoel Joel É Newton Tem muita gente Eu não vou ficar citando nome Porque fica como se eu tivesse É Privilegiando uns Né E excluindo outros Mas é É um grupo É muito bom Tá O grupo é muito bom Obrigado Geisa Fico muito feliz Muito feliz mesmo Eu não sou muito Dessa coisa de fã Porque Eu me acho Uma pessoa muito comum Sabe Pra Porque eu acho assim Que fã vai muito Pra os artistas Famosos Eu falo de Cantor Né Ator Eu Eu pinto E eu pinto sim Porque eu gosto Mas eu não Busco muito Sucesso Sabe Eu luto Pra que nada disso Suba pra minha cabeça Né Essa questão da fama No sentido De que ter gente Que gosta Admira e tal Não perder minha essência Mas eu não vou perder não Porque eu sou muito Pelo chão Eu vim de baixo Eu sei o que é Né Como é que é E não tenho muito Que Que esconder Né Na verdade Eu sou o 12º filho Da minha mãe O único artista Da família Então imagina aí Que eu atravessei Preconceito Falta de incentivo Anderson Garcia Boa noite Se cumprimentar Fala Só o primeiro nome Não entendi Quem está tendo a honra De estar ao seu lado Atelier Professor Quem está aqui comigo É meu amigo Meu amigo Manuel Manoel Pereira Manoel Pereira Está aqui na live Olha Prazer Fico com a gente Olha aí Quem está na live hoje E vamos que vamos Vamos que vamos Né Manoel Com certeza Manoel está aqui na live Vendo o quadro acontecer ao vivo Quero você um dia aqui comigo Viu Alberto Quero você aqui comigo Vamos lá Se tiver de crescer A gente vai crescer Mas também se Porque assim Eu já me acho Um privilegiado Né Eu não tenho esse problema De De achar que eu tenho Que crescer mais Porque Sei lá Eu já ganhei Já conquistei tanta coisa Que eu achava Que eu ganhei Conquistar na vida Que Manoel vive isso Com a minha casinha Manoel vive Que eu conquistei tudo aqui Com pintura Com aula Então Eu não tenho como Não me achar um vencedor Sabe Porque Tudo que eu conquistei Foi com o que eu amo Né O que eu gosto De fazer Então você ter Sua casinha Seu ateliê Né Manoel Você ter seu espaço E você saber Conquistou tudo isso Fazendo o que você gosta Aquilo que você ama Você entrar numa live E saber que tem aí Quarenta pessoas Lhe acompanhando Gostando Do que você está fazendo Você conquistou amigos Você conquistou Você sabe Que você também está ajudando Outros artistas A crescer Então Sei lá Eu acho que eu não tenho Muito O que reclamar não Tá Arte de rua Você fala o que De fazer grafite Alguma coisa assim Quando ela foi Para Manoel É Lúcia Roderick Quando foi para Ouro Preto Conheceu um artista Parecido com você O Edson Diga de onde você é E vem assim Para fazer live Aqui com a gente Dá o seu trabalho Para mostrar aqui Se você pinta Para as costelas Para falar É em Minas Gerais É em Minas Gerais Saúde E foi por isso que eu comecei a pintar Eu pintava assim Pegava uma tampa de lata Peça de papel Pedração de Tá Trabalhava com o que Manoel? Eu sempre trabalhei com Com obra Não Não eu trabalhei em Galo Eu sempre Eu trabalhei Com companhia de gás Assim Minas Gerais E trabalhei Com roupa Com tecido Estamparia Estamparia Fazer desenho Dá para fazer as estamparias O Edson De Abreu e Lima Pertinho Viu Edson Pertinho Quando quiser vir aqui Trazer seu trabalho Ficar aqui na live Conversando Com o pessoal Pode ficar a vontade Pode repetir Pode continuar Só marcar Dizer o dia É E um dia Eu vou fazer um workshop Lá em Goiânia Viu Manoel Bora comigo Manoel Goiânia Goiânia é Goiás Goiás? É De Laurivânia Conheci Laurivânia lá É Aqui Dependendo Da praça Da praça Não pode Você tem que ir na prefeitura Pedir uma autorização Tem toda essa burocracia No Brasil Em alguns países Você tem os lugares Que você pode E os lugares Que não pode Uma vez Uma vez Eu estava expondo Traz Manuel E o Laurivânia E o Laurivânia está dizendo Pelo elevado Não é o Manoel Ah A Laurivânia Só pudesse É É Laurivânia O Manoel Ele vai Ele disse ter medo De avião Porque ele nunca andou Mas no dia que ele andar Ele nunca mais vai ter medo Na vida dele Ele vai dizer Que coisa boa É muito bom Quando ele vê o avião Decolando Ele vai sentir Aquele friozinho Na barriga Mas no instante Ele vai gostar Hã? Ah É muito bom É bom demais É bom Se você for Uma vez Você não vai querer Deixar de ir mais É muito Muito bom Porque assim Tipo Tu entra no avião E está indo para São Paulo Quando tu pensa Que vai Que vai Subir agora Já está descendo Já chegou Tá Maria Silva Vamos tomar Dois ideias Assistindo a aula Algumas Contrações Obrigado Maria Silva Pronto Agora eu vou dar Uma trabalhadazinha Nas folhas Usando O mesmo Amarelo O mesmo Verde E o mesmo Vermelho Só que agora Quem vai prevalecer É o verde E o amarelo Mas é a mesma origem Tá As mesmas cores Pegar aqui Um pouquinho Um pouquinho Do alisarim Que acabou Pegar aqui Alisarim Amarelo E verde Emeralta O mesmo alisarim O mesmo amarelo E o mesmo verde Agora eu vou começar A trabalhar As folhas Puxa Atenção Eu vou apanhar Demais Eu sou dificuldade Certo Que eu me tenho Uma Puxa Para um lado E puxa Para o outro Aqui é só com a ponta Do pincel Porque é que ele se esconder Eu vou aproximar Vou subir aqui A câmera Para vocês Verem melhor Essa parte Da folha Quem tem medo De avião Porque diz Que tem medo Sem nunca ter andado Como é que a pessoa Pode ter medo De uma coisa Que nunca Nunca fez É até engraçado Isso Newton nunca andou De avião E diz que tem medo De avião Manuel nunca andou De avião E diz que tem medo De avião Como é que você Pode ter medo Se nunca andou Tem que andar Para saber Se faz medo Ou não Eu fui para Brasília De avião E posso dizer Para vocês dois Tanto para Manuel Como para Newton Que não faz medo nenhum É o transporte Mais seguro Do mundo Você diz assim Ah, mas se cair De avião Morre todo mundo Verdade Só que quando vem Cair um avião No trânsito Já morreu Mais de um milhão Tá Então você é avô De ônibus Que é mais seguro Pois quando vem Morrer um de avião De ônibus Nas BR Já morreram Mais de um milhão De pessoas Certo Então o avião Ele é programado Para não Não cair Se cair Um único avião De uma única Fábrica Todos os outros Só vão subir Quando houver Uma investigação Para saber a causa Para que os outros Também não passem Pelo mesmo problema Então vejam O nível de segurança Que é Então se um Air France Air France Cai por uma falha técnica Nenhum Air France Mais vai voar Enquanto Eles não solucionarem O problema Então é algo Realmente Que é seguro Muito seguro Porque morrer Por morrer Você pode morrer Até sentado Na calçada De casa A gente nunca Sabe em que esquina A morte está A gente não pode Deixar de viver Com medo de morrer Senão a gente Não vai sair nem de casa Vai ver Presidente de casa Se você for viver Com medo de morrer Então Você não vai viver Você não vai viver A verdade é essa Se você viver Com medo de morrer Você não vai viver Você vai Meio que vegetar Não seria uma vida Que você estaria vivendo Seria uma eterna Covardia Você estaria se escondendo Dentro de um corpo Pois é Você não pode Deixar de viver Uma experiência Por medo O medo É um sentimento De proteção E não Um sentimento Para lhe tirar Da vida O medo Não pode Ser um Paralisador Na sua vida Está vendo Laura Ivânia Viajou para São Paulo De Vitória para São Paulo Antes de ela chegar em casa Ela já tem chegado em São Paulo Para você ver É Legal Não vale a pena Eu já andei Não tive medo nenhum E constatei que realmente Não faz medo nenhum Eu sou prova viva disso Eu nunca tive medo E quando fui realmente Vi que não tem Do que ter medo Tem gente que vive Mais na ponte aérea Do que dentro de uma casa Para mim Para mim Fica muito mais fácil Quando fica mais perto Da tela Da câmera Mas a tela Está bem perto Da câmera Tá mano O problema É que às vezes A A YouTube Fica com A câmera Fica um teste distante Mas está bem perto Se não está muito perto Do que já está Eu não consigo trabalhar Porque fica A câmera Atrapalha Não Eu não consigo Porque ela vai Impedir meu movimento Aqui da mão Entendeu Ela vai atrapalhar um pouco Aqui o movimento Da minha Da minha mão Por uma facilidade Para o pai Meu luxo A minha pele Basicamente Fazer uma Mas tudo é prática Mano Nunca foi fácil Para mim No começo Também não Hoje é bem mais fácil Agora o pincel Está ajudando muito É Mas depois vai ter Um pouquinho A parte escura E a parte clara Pode colocar Umas linhas Assim Como se fosse A folha de lado Entendeu? Beleza, Cláudia E aí E aí, Laura Ivana Faz medo Olha aí, mano Veio que a Laura Ivana Falou sobre a viagem De avião Que ela fez É ótimo, mano É ótimo, mano Porque esse medo Que a gente tem É uma coisa Que a gente nunca viveu É uma insegurança Não é um medo De São Paulo De São Paulo De navio Quase um meio De viagem Ah, porque navio É devagar, né? É muito tempo Vai também Pronto, agora eu vou botar Uns dois alaranjados Aqui, ó Tá vendo, Manuel? Vermelho com amarelo Ó Aí você pode Sujar um pouco Uma folha ou outra Entende? Esse amarelo Ele tá na flor Então você traz pra folha É pra poder criar Uma harmonia Entendeu? Você também pode trazer Daqui, ó E dar uns toquezinhos Por aqui, ó Aí, eu tenho uma colega minha Essa banda Ela me falou Puxa, mano Tá, acho que tá Com o que, né? Aí eu falei Não, foi ali Ela começou Ó, Manuel, ó Trazendo a cor da folha Da flor Pra dentro da folha Ó Olha onde é que eu pego Meu pincel Tá no finalzinho, tá vendo? Agora eu vou clarear Tá vendo aqui Esse amarelo com branco Vou botar um pouquinho De verde Amarelo Verde E muito branco Pra trabalhar o brilho Ó Divida pro meio E puxa pra baixo Pode colocar Pode colocar Umas dobras Pode colocar Umas contornos Então, meu bem O pincel O grande é isso Como você vê Que facilidade Mas é esse aqui O segredo é esse, ó Tá vendo aí? O pincel junto Você pega De um lado E do outro Pra poder Ó Ele tem que ficar assim Tá vendo? Fechado Pra poder você fazer isso Entendeu aí? Vai 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 Melhora muito Como é que você tá Você faz, né? Ó De um lado O meio E puxa O que eu faço É ser essa listinha De mais uma fita Fidinha Nem Porque o pincel Tá aberto É isso Venha-se embora Laura Ivano É bom que a gente Se encontra aqui Eu vou ser Emanuel A gente vai Na pizzaria Comer pizza Conversar Ganhei Uma viagem Para Recife Um dia Ganhou Essa embora Venha pra cá Que a gente se encontra A gente marca um grande encontro aqui Eu, você Alexandre Lima Será um prazer É que a gente conhece o outro Lá do outro lado Do computador Parece que a pessoa Não existe, né Mano? Parece que a pessoa Só existe ali Naquele mundo É Aquele mundo virtual Mas a pessoa Existe de verdade, né? Aí você vai lá E conhece a pessoa Vê que ela é igual a você Né? Então é bem legal isso Vê que a pessoa Realmente é aquela Pessoa legal Que você está vendo Que você imaginava Ou não, né? Ou não Também pode ser Que seja o inverso Bom, a live está aí Com 35 pessoas Muito boa Mas está bom 35 é bom O pessoal está Querendo ouvir Manoel hoje aí Pé quente Veio para a live A live hoje chegou A 40 e poucas pessoas Vou agradecer Desde já A presença do Manoel Por ter se Se proposto Ela está vindo aqui Ganhou os presentes De Zezé Ganhou o presente do professor Vai ter um ateliê do professor Vai ter um ateliê do professor em casa Né? Consegue Por que não? Dina Queiroz Cheguei tarde Beleza Não tem problema não O importante é que chegou Né? O importante é que você chegou Então desde já Eu estou agradecendo A Manoel Pela presença dele Pela presença de vocês Pela Zezé Que deu esse grande presente É o grande artista Manoel Futuramente a gente vai Trazer aqui outros Tá? Vamos trazer Alexandre Lima Vamos trazer Lilton Vamos trazer Alberto Vamos trazer Laura Ivânia Podemos trazer também O amigo Manoel novamente Outro dia Quem sabe ele não ministra aqui Uma live Né? Venha aqui ensinar alguma coisa Pintar Explicar Bom O que está faltando Nesse quadro aí É um pouco de luz Tá? Mas antes de botar a luz Eu vou dar uma escurecida Vou pegar aqui O alizarim Vou botar um pouquinho De verde nele Um toquezinho de amarelo E vou dar uma escurecida Aqui no miolo Pra dar mais profundidade Eu queria ver a senhorinha A senhorinha já é professora Dina Queiroz Depois eu vejo início Tá sério Pra você ver Alexandre Lima Ele vai vir aqui Pra pintar Ele vai fazer E vai explicar aqui A gente vai fazer Um bate-papo com ele E depois ele vai Começar a live dele Aqui na minha live Ele vai poder explicar O processo Falar um pouco Da experiência dele E vai E vai ensinar A dar aula Aqui pra gente Tá? Ele já está Num nível Bem legal Agora eu peguei O filete E vou usar aqui O laranja Com branco Pra Já começar A fazer aqui Um pouco de galho Vou colocar aqui Um pouco de galho Um pouco de galho Senhorinha A senhorinha Se eu não me engano Ela é daqui De Pernambuco Se ela quiser vir Ela já está Convidada Vim aqui Participar da live Beleza? Eu vou registrar aqui A presença do Manuel Vou tirar uma foto Aqui com ele Quando a gente fizer aqui Uma 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 É Um aparelho Com as fotos De quem veio me visitar Vou botar o Manuel Vou botar a Laura Ivânia A senhorinha Cris Linho O pessoal que vem aqui Visitar Vai ter uma Bom Agora eu vou começar A trabalhar a luz Então você vai deixando a luz Pra o final Tanto da mesa O vaso Não vai pegar branco Agora Mas a flor Ela pega Eu vou pegar aqui O amarelo O amarelo ideal Manuel Se você quiser fazer Uma luz bem bonita Na flor amarela Você vai comprar O 110 Amarelo Transparente Você vai ver Como suas rosas Brancas Vão Voar Amarelo Você nunca imaginar Que um dia Ele ia fazer Rosas amarelas Tão bonita Como se você Tiver o 110 Depois eu vou trazer O 110 Aqui Pra mostrar Na live Olha aí Maria Senhorina Ela mora em Arco Verde É que perto Não é tão perto Mas é perto Então ela pode Com certeza Um dia vir aqui Pode ser no sábado E participar de uma live Aqui com a gente Ela pode fazer Uma live Aqui com a gente Com certeza Já está convidada Viu Maria Vamos convidar Vamos convidar Outros artistas É um arroz com cuchá Também temos o bode Feito ao leite de coco Olha só Vamos pra lá Vamos pra lá Um pincel Nessa parte Mas não precisa nem Arrumar muito Esse aqui Já é o amarelo Indiano Eu misturei Amarelo indiano Com amarelo card Aqui com o meu nome Pra dar esse amarelo Aqui Mais aceso Esse é o amarelo Indiano Do que É O que é cuchá Estão perguntando aí Me explica aí É É uma comida Tipicamente Do pessoal lá Do Maranhão Cuchá Cuchá Isso É agora Gastronomia Maranhense Eu não conheço Pessoalmente Mas já ouvi falar Isso é o básico Deixa eu te explicar Uma coisa aqui As da direita Que é as de cima Você puxa É de fora Pra dentro Certo? As da direita As da direita Você vai lá de fora E puxa pra dentro As da esquerda Você puxa De dentro Pra fora Entendeu? Essas Vêm lá de fora Pra aqui Pra dentro E essas daqui Vêm de dentro Pra fora Deu? Deu pra entender Vem? Deu? Não, isso aí eu tô Eu já tô Eu já tô pedindo Uma pincelada vai E a outra vem Pronto Essa rosa aqui Ela tá de frente Essa daqui É toda girando Você faz aqui Uma coisa assim Aí já vem com outras assim Por quê? Porque ela tá de frente O miolo dela Tá no centro Por isso que Todas vão girar O centro Lembra que elas vão Todas pro ponto O ponto tá aqui Então tudo vai rodar Sobre ele É Ele tá no meio Então tudo vai girar Sobre ele Deu pra entender? Tudo gira aqui Por quê? Porque ela tá frontal Entendeu? Como ela tá de frente O ponto tá no meio Então tudo vai girar Ao redor dele Eu tenho muitos conhecidos Aqui que venham Do Maranhão Hoje eu comi Cuscuz Breno Cuscuz Breno Nunca ouvi falar não Com carne de sol Na janta Cuscuz Breno Nunca ouvi falar Esse aí Cuscuz não conhece não Por aqui O prato Tradicional O pessoal Que quer matar A gente com fome Viu, Vandão? A gente com fome A gente com fome A gente com essa fala De comer Tá todo mundo em casa, né? Dessa planilha Que tem um gosto Azedinho Dessa plantinha Que tem um gosto Azedinho A gente cozinha E aí ele faz pratos Típicos como arroz Com chá e camarão Deu água na boca É isso que eu tô vendo Vocês tão falando aí A gente tá aqui pintando Não tem comida aqui, né? Né, Manão? É Só na ansiedade Já jantou, Manão? Não tem nada Eu subi 5 horas Então tá com mais fome do que? Porque o Puffel É um cera 6 horas da quase 6 horas da noite Mas eu comi um cachorro Não tem muito Não tem muito Não tem muito Ah Eu comi um cachorro quente Porque Eu vejo que tu vai estar Ele tá aqui na Na aldeia Diz lá, Manão Tá vendo a hora aí Pro celular 9 horas 7 Bom, galera Então a gente começou Um pouco tarde hoje Por isso que eu fui Um pouco mais tarde Mas eu vou parar, tá? Tenho que levar o Manoel em casa E Por isso a gente não vai poder Se esticar muito Na live Mas, Manoel Eu quero se despedir Agradecendo Eu quero agradecer A presença de todos E muito obrigado Por todos Que me ajudaram Que me incentivam Quanto às palavras Como às ações Eu agradeço Beleza São palavras aí Do nosso amigo Manoel Que tá se despedindo Da live Eu também vou parar Tá? Porque as horas Passam muito rápido A gente tá fazendo O que gosta, né Manoel? A hora voa Ela não passa Ela voa E Felizmente A hora passou Muito rápido Já são nove horas Eu tenho ido até a Sibeli Que eu ia parar De oito e meia Não foi, Manoel? E já são mais de De nove Então a gente vai deixar Essa parte Pra próxima aula Beleza? Desejo que vocês Estejam gostando Né? Eu aqui vou tirando As linhas Pra não deixar Muita linha Vai quebrando um pouquinho Aqui, Manoel Ó Desfumação Pra não deixar Muita marcha Não, mas é bem leve Amor Bem leve Não, não Não pode ter medo Não, mano Para com esse negócio Ter medo Se desmanchar É teu medo Vai ter que ter medo Desmanchar É meu Exatamente Vai ter que ter medo De desmanchar Se você está Na fase de aprendizado Você não pode Ter medo Não Tem que ir arriscar Entendeu? Se desmanchar Vem, ó E é assim Você tem que ter o medo Como um inimigo Isso é na vida Não é só Não é só na pintura, não Porque o medo Ele bloqueia Entendeu? Aí você não pode ter medo Outra coisa que é seu inimigo É o espírito de inferioridade Quando você acha Que você não é capaz Esse espírito Ele é perigosíssimo Porque ele lhe trava também Então, quem lhe trava Excesso de humildade Você se achar incapaz De fazer as coisas Que é perigoso E o medo O medo Ele tira você De viver muita coisa Muita experiência boa Então A gente tem que considerar O erro O fracasso Como parte do processo Entendeu? Ele faz parte do processo Errar Não conseguir Fracassar O fracasso Ele Ele nem deveria ter Esse nome de fracasso Porque na verdade Ele é um aprendizado Entendeu? Você erra Uma vez Mas na próxima Você já acerta Aquele erro Ele trouxe uma Uma coisa positiva Então Ele nem deveria ter O nome de fracasso Porque o fracasso Tem uma sensação De que você Que acabou Não é? Mas não é Não acaba nada Pelo contrário É um recomeço Médio dos dois lados Para saber se Um lado Não está muito Porque as vezes Uma pétala Pode sair mais E a de cá Fica mais travada Aí você vem E puxa Um pouquinho Mais para fora Entendeu? Para criar uma simetria Entre os lados Bom galera Então é isso A gente quer agradecer Vamos terminar a live Hoje com 32 pessoas E a gente volta Na segunda-feira Tá? Segunda-feira Não sejam travados Pelo medo Errar faz parte Do processo Beleza? Manuel já Deu aí A palhinha dele Se despedindo Vamos lá Manuel se despedindo Público Eu já estou com Bastante calor aqui Manuel fala aí Olhando para vocês Dizer como é Que foi a experiência Hoje na live Se valeu a pena Se foi bom Se não foi Pode falar aí Pode falar Deixa eu tirar o zoom Boa noite pessoal Pode falar Boa noite pessoal Até uma próxima vez E vamos que vamos Amanhã Estou lá Escontro Meus trabalhos E vocês também Colocam Para a gente ver A evolução Como as pessoas Também estão Percebendo Que eu estou melhorando E desejo Meu A vocês Tá bom Tudo bom Fiquem com Deus Bom Também quero aproveitar A oportunidade Para convidá-los A Participar Do novo curso De rosas Tá Manuel De presente O curso Com nove aulas Que vão ser Essas três Aqui A gente já postou Em referência O valor Dessa continuidade Do curso É cinquenta reais Tá Professor Cinquenta reais Não é essas coisas Todas Não é caro Nem é barato Depende da situação Mas quando você fala De investir No seu futuro Cinquenta reais Você come no lanche Quanto é uma pizza Na pizzaria Não sei Sessenta Cinquenta Se levar a família Dá mais de cem Uma besterinha Que você come É dez reais E uma cerveja É dez Cinco cervejas Dá cinquenta reais É Dá cinquenta reais Pronto Então a gente está trazendo Esse curso Com preço popular Tá Para as aulas Ficarem gravadas Lá para você E aí a gente vai trabalhar Esses três Aqui Deixa eu mostrar Para vocês agora Como é que ficou Os que a gente Está trabalhando Olha só Olha essas telas Como estão ficando Olha a de hoje Vou colocar mais branco Ainda na rosa Na mesa Vai ter pétala Sobre a mesa Eu ainda vou dar Uma arrumadinha No vaso Mas olha aí Como estão ficando Os quadros Muito bonito Né E convidando vocês Para participar Da nova parte Do curso Que são essas outras Três aqui Essas três Vão ficar fechadas E aí a gente vai Para mais um quadro Então desde já Também quero agradecer A presença Do meu amigo Manuel Que se dispôs A estar aqui hoje Um grande artista Desejo também Que você sirva De incentivo Para outros Tá mano Sirva de exemplo Tá bom Se quiser perguntar Alguma coisa Pode perguntar também Certo Então vamos lá Mano Dá tchau pouco Pessoal aí Tchau Fiquem com Deus E até segunda E até segunda-feira Dá um abraço Para Laura e Vânia Tchau Dona Laura Dona Antonieta Tá tudo de bom Para vocês todos Tchau Tchau